Música Tem coisas que temos que começar a perceber Tão preciosas e raras e a gente nem pra agradecer Quanta idade vá sagrada na minha vida e na tua Água fresca, saúde, brilho da lua Tem coisas que temos que começar a perceber Tão preciosas e raras e a gente nem pra agradecer Quanta idade vá sagrada na minha vida e na tua Água fresca, saúde, brilho da lua O sorriso no rosto da criança O amor da grávida é sua esperança Lá no sinal a perseverança é clara Gente que tem bala, mas não tem arma luta Mas não se iguala, eles tem alma Gente que não vê, não escuta ou não fala Se você tem casa, se escuta, se vê ou se fala Não sabe mais, já enriqueceu Perceba sua dádiva, é de glória a Deus Tem coisas que temos que começar a perceber Tão preciosas e raras e a gente nem pra agradecer Quanta idade vá sagrada na minha vida e na tua Água fresca, saúde, brilho da lua Tem coisas que temos que começar a perceber Tão preciosas e raras e a gente nem pra agradecer Quanta idade vá sagrada na minha vida e na tua Água fresca, saúde, brilho da lua Escute o som dos pássaros, monólogos ou diálogos Pois evitam destressarmos, impede de atirarmos O sol aquece sua pente e deixa quente O passar dos anos envelhece, mas deixa mais experiente Experimente molhar os pés nas águas cristalinas De um rio afluente Rente com cigana de contracorrente Ora seja desafiante, ora seja o oponente da semente Veja brotar da terra seu alimento Livros lidos são conhecimento Tercá-los nas mãos de misturar areia com cimento Traz reconhecimento lento Impede que fiquemos loucos Sua dignidade te deixa mais próximo da verdade Conquistar uma mulher honesta Filho, saúde é uma grande vitória aqui nesse mundo rude Se não notaste já enriqueceu Perceba a sua dádiva é de glória a Deus Tem coisas que temos que começar a perceber Tão preciosas e raras a gente nem pra agradecer Quanto tá de paz sagrada na minha vida e na tua Água fresca, saúde, brilho da lua Tem coisas que temos que começar a perceber Tão preciosas e raras a gente nem pra agradecer Quanto tá de paz sagrada na minha vida e na tua Água fresca, saúde, brilho da lua O beijo sincero que recebe, a obra que concebe, a água que bebe A escada que sobe, a ladeira que desce, o sangue que circula Eis aí sua corduna, o cobertor para o frio Um banho quente, o almoço, a janta, seu trabalho, sua cama Seu corpo, seu rosto, sua origem, seus parentes, seus aniversários, seus presentes Seu bairro, seu país, sua gente, o mar, o luar, o brilho estelar, o calor solar Pai, mãe, irmão, avós, tias, primos, emprego, coragem, passeios, viagens Cheiros, gostos, rostos, amigos, vitórias, derrotas, flores, pessoas vivas ou mortas Gatos, cachorros, pedidos de socorro, pedidos de namoro, lábios que dizem eu te amo Olhos que te olham com orgulho, ouvidos que te ouvem com atenção Deus e uma promessa de salvação, a lição que se aprende, o diploma na parede O peixe que vem na rede, o homem enriqueceu e não deu glórias a Deus Tem coisas que temos que começar a perceber Tão preciosas e raras, a gente nem pra agradecer Quanto tá de voz sagrada na minha vida e na tua Água fresca, saúde, brilho da lua Tem coisas que temos que começar a perceber Tão preciosas e raras, a gente nem pra agradecer Quanto tá de voz sagrada na minha vida e na tua Água fresca, saúde, brilho da lua Tem coisas que temos que começar a perceber Tão preciosas e raras a gente nem pra agradecer Quanta dádiva sagrada na minha vida e na tua Água fresca, saúde, brilho da lua Tem coisas que temos que começar a perceber Tão preciosas e raras a gente nem pra agradecer Quanta dádiva sagrada na minha vida e na tua Água fresca, saúde, brilho da lua